Música Lindos campos batidos de sol Controlando um verde sem flor Montanhas que a luz do ar é dor Do perfume de rosa jazim Música Vida calorada nas ondas pequenas Odeada como luz em flor Doce terra de rosa jazim Paraíso de sonho e de amor Oh Montanhas que a luz do ar Oh Montanhas que a luz do ar Quem te conhece não esquece jamais Oh, monadirão Oh, monadirão Oh, monadirão Quem te conhece não esquece jamais Vou me ajudar A minha alma chorou Que de planos tu fazia Desde que aqui fiquei Sem a tua culpa Não alcanço nem saudade Nem amor sem alegria E é por isso que reclamo Dessa tua culpa Não alcanço nem saudade Nem amor sem alegria E é por isso que reclamo E é por água fria Como posso te ver E é por água fria Como poderei O poder Sem a tua Sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua Sem a tua Sem a tua companhia Não há pranso Sem saudade Nem amor sem alegria E é por isso Que eu reclamo Essa tua companhia E é por isso Que eu reclamo Essa tua companhia O poder O poder Sem a tua 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 Sem a tua